Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo muito bem. Hoje aqui é 2 de janeiro, né, de 2024, e eu já começo esse vídeo agradecendo aí a vocês que me acompanhou no meu 2023, né, e também desejando a vocês um feliz ano novo aí, repleto de saúde, com muitas bênçãos, que esse ano de 2024 a gente consiga realizar todos os nossos sonhos que ficaram pendentes em 2023, né. E com saúde a gente consegue qualquer coisa, né, gente. Então, mais do que tudo que eu tenho pra desejar a vocês, não só esse ano de 2024, mas pro resto da sua vida, eu te desejo muita saúde, porque com saúde o resto tudo fica mais fácil, a gente dá um jeito, a gente corre atrás, né, e saúde em primeiro lugar. Então, eu desejo a vocês muita, muita, muita saúde, tá, que vocês consigam aí realizar todos os sonhos de vocês, assim como eu, quero realizar os meus também, e eu não podia deixar de vir aqui, né, gente. Eu já fiquei aí o finalzinho do ano todinho sem aparecer aqui com vocês, peço desculpa, mas resolvi tá tirando férias aí, assim, do nada, sem aviso prévio, sem avisar ninguém. Tirei férias aí, foi muito bom, descansei bastante, curti bastante a família, e eu confesso pra vocês que eu tava precisando disso. Então, eu fiquei um pouco sumidinha do canal, não só do meu, né, mas dos canais de vocês também, eu não tava acompanhando o vídeo de ninguém, era uma vez ou outra, assim, que eu assistia um vídeo, mas eu ficava ali em off, só assistia o vídeo mesmo, e não comentava, tá, mas eu deixava o joinha e assistia o vídeo até o final. Meninas, 2 de janeiro, né, bora começar o ano? Bora, meninas. Eu passei aí o ano inteiro falando pra vocês que um dos primeiros vídeos do canal em 2024 seria aí um resumo do meu 2023, né, e eu já fiz aqui, eu já fiz o meu balanço, né, já fechei o ano aí, fiquei animada, fiquei feliz com o resultado de 2023? Mais ou menos, gente, mais ou menos. Então, eu vou mostrar pra vocês como foi o meu ano de 2023, vou mostrar pra vocês que eu já fiz o meu planner de 2024, então, quero muito mostrar aqui pra vocês como que eu fiz as anotações, tem umas coisas que em 2024 eu quero tá mudando, né, vocês sabem que eu sou a louca das anotações, mas mesmo sendo a louca das anotações, eu percebi que ficou alguma coisa que não, sabe, não tava legal em 2023, então, eu já quero mudar em 2024, e eu quero tá mostrando pra vocês como foi que eu fiz o meu planner de 2024, não pra você fazer igual, gente, não é pra você fazer igual, mas é pra você se inspirar e ver que realmente é necessário tá anotando aí, porque tem muitas coisas que a gente deixa passar, e são pequenos detalhes, assim, que dá toda a diferença, tá bom? Então, me acompanha até o final desse vídeo, eu vou tá virando aqui a câmera pra mostrar pra vocês como que ficou o resumo de 2023, vou falar pra vocês qual foi a peça que eu mais vendi, vou falar pra vocês quanto que eu consegui faturar no meu ano de 2023, foi um valor, assim, abaixo do ano de 2022, mas glória a Deus por isso, né, cada pouquinho que entra já faz a diferença na nossa vida, então, vou mostrar tudo isso pra vocês. Eu peço pra você que fique até o final do vídeo pra você entender como foi o ano de 2023, e o que vai mudar agora em 2024, tá bom? Produção, roda aí a vinheta! Vou começar mostrando aqui pra vocês o meu caderno de 2023, esse aqui é o meu caderno de 2023, é um caderno simples, tá? Eu nunca comprei um caderno especificamente pra fazer um planner, não, aqui são cadernos da escola, das crianças, né, sempre que sobra algum, eu vou lá, rapito um pra mim, e fico assim, então, é um caderno simples, mas você pode ter aí o caderno que você quiser, você pode encomendar o seu planner na Shopee, eu vi que tem vários planners, né, bem bonitinho até, mas eu nunca comprei um caderno específico pra isso, tá? Então, aqui, meninas, eu comecei anotando, né, tudo que eu fiz em janeiro, foi poucas peças que eu fiz em janeiro, aqui, eu comecei o ano de 2023 bem desanimada, foi um ano que eu pensei que eu ia até desistir do crochê, né, pra quem aí me acompanhou todo ano, vai se lembrar, foi assim, o ano de 2023 foi um ano onde eu comecei sem vender nada, tava bem parada por aqui, então, eu tava bem desanimada aí no ano de 2023, no comecinho do ano. Depois foi que começou a evoluir, né, eu comecei a correr atrás de expor minhas peças na rua, e pra isso eu comecei a correr atrás de um alvará que não deu certo, tá? Mas, mesmo assim, eu consegui tá expondo na rua, só que eu não tenho o alvará. Então, depois que eu comecei pra feira, foi que eu comecei a me animar mais na produção do crochê e resolvi não desistir do crochê. Mas, até o mês de abril, por aí, eu tava bem desanimada, meninas. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês que tudo que eu faço, eu anoto, tá? Desde sempre, essas anotações aqui eu faço. O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Eu quero mostrar que foi assim, a partir dessas anotações aqui que eu fiz de todos os meses que eu trabalhei, foi a partir dessas anotações que hoje eu vou passar um resumo aí pra você, né, de como foi aqui o meu ano de 2023. Como eu sempre falo pra vocês, eu coloco aqui a produção que eu faço, eu coloco o peso de cada peça, eu coloco o valor por quanto eu vendi cada peça, então, aqui eu sei de tudo, tá? De tudo, tudo mesmo. E, passando aqui essas anotações aqui, eu sentei, né, me sentei aqui, tirei um tempinho, porque isso aqui leva tempo, não vou mentir pra vocês, fazer todas as anotações que a gente produz, que a gente faz, isso aqui leva muito tempo, não é brincadeira. Então, eu me sentei aqui e fui somar aqui todos os valores, né, todos os valores aqui de peso, todos os valores aqui de venda, pra mim poder saber aí quanto que eu consegui produzir no meu ano de 2023. Então, aqui agora eu tô mostrando pra vocês o mês de novembro, né, e aqui está o mês de dezembro. O mês de dezembro não teve produção, né, não teve vídeo de produção do mês aí pra vocês, porque foi um mês que eu não, praticamente eu não trabalhei, tá, gente? Eu parei de trabalhar, acho que dia 16 de dezembro, e daí, então, não voltei mais trabalhar. Então, eu ainda consegui fazer aí 11 barradinhos no mês de dezembro, fiz um jogo de passadeira preto com vermelho, que já saiu vídeo aí no canal pra vocês, fiz um trilho de mesa natalino, também saiu vídeo pra vocês, um tapete natalino, que foi o tapete do desafio que eu fiz, e fiz também um jogo de cozinha cru e amarelo, que ainda vai sair vídeo pra vocês, não se preocupe, eu vou gravar vídeo dele, porque é um jogo, assim, novo, né, aqui no ateliê, eu ainda não tinha feito desse modelo, então, eu fiz esse modelo e eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu valor de produção no mês de dezembro foi aqui de 560 reais, tá? O barbante que eu usei foi 4,190 gramas, então, é muito importante vocês anotar. Aqui, eu vou mostrar agora pra vocês a minha produção do ano. O que é uma produção do ano, gente? É juntar aqui todos os meses que você trabalhou. Aqui, eu fui pegando só o resumo, né, aqui, eu não fui pegando igual na anotação do mês, né, que eu faço, anoto o peso, anoto cada peça, anoto o peso de cada peça, não. Na produção do ano, eu fiz o seguinte, eu peguei o mês de janeiro, coloquei aqui quantos quilos de barbante eu usei no mês de janeiro e coloquei o valor que eu produzi em janeiro também. E assim, eu fui fazendo janeiro, fevereiro, março, abril, até completar o ano. Coloquei aqui todos os valores de peso, né, e aqui eu cheguei o resultado que eu usei. No ano de 2023, ó, eu usei aqui 77 quilos de barbante, 77 quilos, 673 gramas. É uma quantidade boa pra mim, né, levando em consideração aí que eu não trabalhei o ano todo. Eu comecei o ano desanimada, tirei férias em dezembro, então, assim, foi um ano, assim, que não foi tão trabalhado. E eu senti isso aqui, ó, no valor total aqui, né, do ano inteiro. No ano inteiro, eu consegui aí um valor, no crochê, eu consegui um valor de 11.224 reais. Foi um bom valor? Foi. Mas, no ano de 2022, esse valor aqui foi bem mais alto, tá? Foi mais de 14 mil reais que eu consegui no ano de 2022. Então, assim, é bom a gente anotar tudo, por quê? Porque quando for no final do ano, você vai ver. Às vezes, é um ano que a gente fala, nossa, esse ano de 2023, pra mim, foi muito fraco. Ou então, você fala, ah, esse ano de 2023 foi um ano muito bom. E quando você vai ver o valor total, você vai ver que não é tão bom assim. E o que eu quero mostrar pra vocês aqui, é, como eu falei pra vocês, como eu venho sempre falando pra vocês, essas anotações aqui, é o primeiro ano, assim, que eu faço, né? Eu nunca tinha feito a anotação do ano. No ano de 2022, a gente fez uns cálculos, assim, por cima. Era um ano que eu não anotava tudo, eu começava anotando, depois eu não conseguia mais anotar. Era um tempo que eu trabalhava mais com encomenda também. Então, assim, às vezes, quando a gente trabalha com encomenda, fica tão corrido que a gente não consegue anotar tudo, né? Porque leva tempo pra anotar, e a gente tem que priorizar o que tá entrando no dinheiro, né? Então, a gente não vai deixar de fazer uma encomenda pra tá fazendo anotação. Então, eu decidi parar de trabalhar com encomenda, é uma, assim, um trabalho que eu não quero mais pegar, porque é muita pressão, quem trabalha com encomenda é muita pressão, assim. Eu trabalhei muitos anos com encomenda, e eu decidi parar com a encomenda e ficar só na pronta entrega. Até porque eu tô fazendo feira também, e eu quero muito focar na produção da barraca. Então, continuo, esse ano de 2024 é uma coisa que não vai mudar, não quero trabalhar com encomenda, quero continuar nas prontas entrega. O que vai mudar vai ser outras coisas que eu vou tentar passar pra vocês lá no outro canal, tá bom? Então, aqui foi a minha produção do ano, meninas. 77 quilos, 673 gramas de barbante. É muito barbante, né? E o valor total de todos os meses de janeiro até dezembro, eu consegui faturar aí 11.224 reais, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu anotei aqui, né? Eu tentei fazer um resumo aqui do que eu mais vendi no meu ano de 2023. E disparado aqui, o que eu mais vendi foi pano de prato, eu vendi 96 pano de prato. Então, assim, é uma coisa que eu não gosto de fazer. E se eu não tivesse feito isso aqui, né? Se eu não tivesse feito aqui esse balanço aqui do que eu mais tinha vendido, era uma coisa, assim, que não ia passar por minha cabeça que o que eu mais tinha vendido era pano de prato. Ou seja, eu vou continuar investindo no pano de prato, tá? É uma coisa que eu quero focar bem nesse ano de 2024, vai ser a produção de pano de prato. Então, eu acredito que eu só não vendi mais, porque, como eu tô falando pra vocês, é um bicho que eu tenho preguiça de fazer. Então, quando você não faz, você não vende, né? Como é que vai vender uma coisa que não tem? Então, eu acredito que se eu tivesse investido mais nos panos de prato, eu teria vendido muito mais, tá? Então, eu vendi 96 panos de prato. Trilho de mesa ficou em segundo lugar, eu vendi 24 trilhos de mesa. 23 jogos de passadeira, né? Que é o jogo de cozinha que eu falo. 15 jogos de banheiro de 3 peças. 15 tapete avulso. 13 pares de tapete, né? 11 suplar. Quando eu coloco aqui 11 suplar, eu não tô contando o suplar individual, tá? Peça por peça. Eu tô contando o jogo, que a maioria dos jogos de suplar que eu faço aqui, eu acredito que foi só um que eu fiz apenas, né? Que era de 6 unidades, mas o resto tudo era de 4 unidades. Então, aqui é 11 kits de suplar, com 4 unidades cada um. Então, 11 kits de suplar. Uma coisa também que eu quero investir nesse meu ano de 2024 é fazer suplar. É uma coisa que tá tendo saída na feira e antes eu não vendia suplar. Eu vendia mais como toalhinha, mas eram as coisas que minhas clientes nunca foi uma encomenda, tá? Eu comecei a vender suplar depois que eu tô indo pra feira e olha só o resultado, tá? Então, pra mim, foi sim uma coisa, assim, muito boa. Outra coisa também que ficou em último lugar, mas eu sei que teve uma boa saída, porque eu nunca tinha vendido esse tipo de peça, foi as mini passadeiras, né? Vocês viram que eu fiz mini passadeiras aí que eu tava vendendo na feira, né? Mini passadeiras, elas são apenas 6 square. Fica ali 1 metro, 90 centímetros, por aí. São minis passadeiras. Eu vendi ainda 5 mini passadeiras, tá? Então, esse aqui foi o meu resumo de 2023. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu planner, né, de 2024. É mais um caderno simples, tá? Esse aqui tem um pouco mais de matéria. Eu recomendo a vocês que vai fazer um planner, né, que não tem noção do que fazer. Pegue um caderno simples e a partir de agora você vai se inspirar aqui no meu, tá bom? Então, caderno simples, essa primeira folha que eu sempre gosto de colocar assim. Planner do crochê 2024, tá? Tudo muito simples, tudo feito à mão. Eu não tenho impressora. Agora, lá vem uma dica muito, muito importante. É a dica do calendário. Esses calendários a gente começa a receber no finalzinho do ano de 2023. Eu tinha recebido dois, né? Porque são, assim, os calendários que você recebe na farmácia, no açougue, no supermercado onde você vai. Você fez compra em qualquer lugar, você tá recebendo um calendáriozinho desse. Essa dica do calendário eu nunca vou me esquecer. Eu peguei ela do canal, né, da Jana. Um beijo, Jana. Um feliz ano novo pra você, minha amiga. Então, assim, quando eu vi essa dica lá no canal da Jana, eu falei, é uma coisa que eu sei que eu vou precisar. Então, já separei aqui o meu mini calendário. Já colei aqui de todos os meses, já tá colado aqui. Eu acho, né? Se eu não estiver enganada. Então, aqui eu começo colando aqui pra mim saber o mês que eu tô produzindo aqui. Então, janeiro de 2024. Hoje aqui pra nós é uma terça-feira, né? Dia 2. Aqui ainda eu coloco a produção. Aqui, nesse espaço aqui, eu vou colocar todas as peças que eu consegui fazer nesse mês de janeiro. Aqui eu vou colocar o peso de cada peça. E aqui eu coloco o valor de cada peça. Essas anotações aqui é igualzinha às anotações do ano de 2023. Eu não vou mudar isso aqui. Pra mim tá muito bom. Mas uma dica que eu dou pra vocês. Se você quer fazer o seu planner, você tem que colocar as anotações de acordo com aquilo que você acha que precisa. Não adianta você fazer um planner igual o meu se sua função é outra, tá? Então, se você quer saber aí, por exemplo, só o que você produziu. Se você não se interessa em saber o peso nem o valor, você anota aí do jeito que você puder. Eu procuro não fazer muitas anotações porque eu sei que eu vou me perder entre elas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu coloquei aqui como meta pra fazer aqui em 2024, né? Que vai ser aqui vendas de janeiro. É um tipo de anotação que eu não fazia em 2023. Então, assim, eu não sei falar pra vocês quanto que eu vendi em janeiro de 2023. É uma coisa que eu não vou saber falar pra vocês porque é um tipo de anotação que eu não fazia. Então, esse tipo de anotação eu vi sim que eu preciso ter, né? Pra mim saber, pra mim comparar um mês com o outro. Se a nossa empresa tá crescendo, se ela tá, né? Parada no mesmo lugar ou se ela tá voltando pra trás. O que a gente quer é evoluir cada ano mais, né? Então, aqui eu coloquei vendas de janeiro, né? Aqui eu coloquei feira que é pra me anotar todas as vendas que eu fazer na feira. Então, aqui a primeira feira, eu nem sei que dia vai ser. A primeira feira vai ser dia 7, né? Então, a feira do dia 7 eu vou anotar aqui, ó. Se eu vender um pano de prato na feira, eu vou chegar em casa e vou colocar. É, vendi tanto na feira de tanto. Pelo menos é mais ou menos assim que eu quero fazer. Então, aqui eu coloquei feira e aqui eu coloquei outros. O que seria outros? Outros que eu falo seria as vendas do WhatsApp, que eu também vendo por WhatsApp. E também vendo aqui no YouTube e vendo também no Instagram. Inclusive, né? Sexta-feira teve uma lindona que me chamou lá no Instagram pedindo pra mim fazer o orçamento de um jogo pra ela. Eu fiz o orçamento e tô esperando a resposta dela. Qualquer coisa, se essa encomenda for pra frente, né? Eu falo aqui pra vocês. Então, eu coloquei aqui pra mim saber o que eu vendo na feira e o que eu vendo aqui, né? Sem ser na feira. Uma coisa que eu quero investir muito esse ano de 2024 também vai ser na divulgação. Eu confesso pra vocês que eu parei de divulgar. Eu não divulgo mais tanto como eu divulgava antes, né? Em 2022, por exemplo. Eu postava todo santo dia. Depois que eu comecei pra feira, eu foquei mais na feira e deixei a desejar. Então, vai ser uma coisa que eu quero me policiar em 2024, que é pra estar fazendo algumas mudanças aqui no ateliê. Outro tipo de anotação que eu não fazia e eu quero muito estar fazendo é aqui, ó. As compras. Eu não sei falar pra vocês, por exemplo, no mês de janeiro de 2023, eu não sei falar pra vocês se eu fiz alguma compra, né? Pro ateliê, porque é um tipo de anotação que eu nunca fiz. Então, conforme os anos vai passando, a gente vai vendo o que precisa mudar, o que não precisa mudar. E eu acredito que esse tipo de vídeo é mais pra te inspirar, né? A você fazer aí, ver o que realmente precisa ser feito ou não. Não adianta você pegar um caderno desse e riscar ele todinho e fazer eu vou anotar isso, vou anotar aquilo. E no final do ano, você começa aí janeiro, fevereiro, março, você faz as anotações de tudo que você disse que ia fazer as anotações. E daí, por diante, você não consegue mais dar conta de tanta anotação. Então, eu coloquei aqui somente o necessário, tanto é, ó, que se vocês for ver aqui, ó, janeiro aqui é apenas uma folha, tá? É aqui aonde eu coloco toda a produção e aqui onde eu vou fazer as anotações de venda e também das compras que eu falei pra vocês. Então, é só de uma folha que eu preciso. Um caderno de dez matérias aí, dá pra isso e sobra. Até um caderno de seis, cinco matérias também vai dar. Porque eu utilizo dois cadernos. Eu utilizo esse aqui só pra fazer o balanço do mês e utilizo outro caderno onde eu faço as anotações do canal, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o caderno que eu faço as anotações do canal, o planejamento que eu tenho, né? Aqui é aonde eu anoto os vídeos que eu gravo. Aqui também tem um calendário, né? E aqui eu vou anotar os dias que eu gravo, o que eu tenho pra gravar, as anotações, né? O peso de cada peça, que é na hora de gravar aqui pra vocês, é tudo anotado, tá? O tapete ficou medindo tanto, é anotado. O tapete ficou pesando tanto, é anotado também. E assim vai. Porque senão a gente chega aqui e não sabe nem o que fazer, o que falar, tá? Então, tá tudo em branco aqui, porque eu não voltei a trabalhar ainda, mas muito em breve eu vou voltar a trabalhar. E da agora por diante, eu acredito que não vai mais faltar vídeo aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, meninas, aqui vai ser as compras. Se eu fizer compra agora no meu mês de janeiro, eu vou estar falando aqui pra vocês, né? Ou melhor, eu vou estar anotando aqui pra mim saber se eu comprei pano de prato, se eu comprei barbanje, quanto foi que eu paguei, né? Pra mim ter uma noção aí e ter um controle também, né? Do que tá entrando, do que tá saindo, porque a regra é nunca sair mais do que entra, né? Então, a gente precisa sim ter esse tipo de anotação. E aqui por diante, meninas, é o mesmo passo a passo. Aqui eu já coloquei em fevereiro. Quando for em fevereiro, eu venho aqui, faço a minha gradezinha, coloco produção, coloco peso. Aqui também, né? Eu vou colocar o que vendi, o que não vendi, se comprei, se não comprei, e assim por diante. Então, aqui já tá anotado, né? Todo o ano, né? Eu tentei fazer aí, colar os calendários de todo o ano. Então, assim tá, tá? Então, esse aqui é o meu planner de 2024. Eu espero ter te inspirado aí, de alguma forma, tá? Espero muito que vocês tenham entendido tudo o que eu quis estar passando aqui pra vocês. Quem não me acompanha ainda, lá no meu outro canal, Morena Vlogs, eu convido a vocês a tá indo lá me acompanhar também, porque por lá eu vou estar passando mais informações do que vai mudar aqui no meu canal, né? No meu ateliê, na verdade, não é nem no meu canal, é no meu ateliê. Vai ter mudanças por aqui, né? Mas eu vou conversando com vocês lá pro outro canal. O que eu vim mostrar pra vocês hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem puder tá deixando o joinha, compartilhando, né? Assistindo aí um anúncio pequenininho pra tá ajudando a gente aqui com o nosso pagamento. A Morena agradece. Então, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.